Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Cidade de Deus e a Violência que Assustou os Gringos, filme Top 3. Lá no canal do PeeWee, bom, eu sei que eu já estou vendo aí a saga lá do Jogos Mortais, né? Só que esse daí eu fiz um sorteio lá na Twitch, se você não está me acompanhando na Twitch, você está perdendo as coisas que eu estou fazendo lá, beleza? Estou fazendo o gameplay, às vezes eu faço sorteio, quem ganha pode escolher um react para poder assistir aqui, né? Então você está perdendo a oportunidade. E a pessoa que ganhou escolheu esse vídeo, e eu estarei vendo agora com vocês com o maior prazer, até porque esse filme aí eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti. É um dos poucos filmes brasileiros que eu gosto. Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscrever no canal, ativar o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tensa, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem, o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Ai, gente, que voz máscula! Oi! Oi! Sem enrolação, você demora agora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. É um orgulho poder falar que hoje no filme Stop, vamos falar de um filme brasileiro, velho. Ah, Cinderela Baiana. Não, cara. Não, esse é um filme. O filme, não. Tu tá ficando doido? Que tu vê, então. Cidade de Deus. Ou como alguns gostam de falar, City of God. Cara, o nome do filme é Cidade de Deus, porque ele é brasileiro. Para, sem essa de falar City of God, é Cidade de Deus, cara. Desperta orgulho na gente, porque é um filme sensacional, saído daqui, feito com gente daqui. Cara, esse filme é maravilhoso, tem uma história maravilhosa por trás dele, e a gente vai falar sobre isso agora, no filme Stop, aqui no canal Piuí. Bora! Léo, tu prefere um tiro na mão ou um like no Piuí? Um like no Piuí. Tu prefere um tiro na mão ou um deslike no Piuí? Um tiro na mão. Pá! Lançado em 2002, com direção de Fernando Meirelles e Katia Lundi, e roteiro adaptado de Braulio Mantovani, de uma obra de mesmo nome do Paulo Lins, Cidade de Deus mostra o surgimento e o crescimento do crime organizado dentro da favela carioca Cidade de Deus. Para isso, a gente acompanha a visão do Buscapé, um jovem que desde sempre... cedo viveu na comunidade e viu a evolução do crime ali dentro. Aliás, a cena de abertura começa com alguém afiando uma faca, porque eles querem pegar uma galinha e fazer um ensopado. Daí a galera começa a correr atrás da galinha, o Buscapé aparece no meio e fala assim, meu, pega essa galinha aí! E quando o Buscapé vai pegar a galinha, ele olha pra ver esse achinho de bandido. Ele olha pra trás e tá achinho de policial. Ou seja, vai ter tiroteio e ele tá no meio. Normal. Uma fotografia podia mudar a minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega... Se ficar o bicho come. E se ficar o bicho come. E um comentário antes da gente partir pra história desse filme. Não, assim, rapidinho. Só falando uma parada aqui, eu meio que me identifiquei um pouco com esse cara aí, por causa da questão dele ser fotógrafo, né? E eu, né, pra quem não sabe, sou fotógrafo. Eu trabalho com fotografia também, não trabalho só com YouTube. É claro, já tem um tempo já que eu não sou chamado pra alguma coisa, porque eu também tenho que comprar um equipamento novo, né? Mas é uma das coisas que eu gosto pra caramba de fazer fotografia, tá? Eu fotografo casamento, já que eu fotografei vários casamentos, festa de criança de um ano, cinco anos, aí o fotográfico externo, enfim. Então eu meio que me identifiquei com o rapaz, né? Porque ele nasceu numa comunidade, eu também nasci numa comunidade. Era pobre, eu também era pobre. E tinha um sonho, né, depois de grande, que eu fiquei com esse sonho de me tornar fotógrafo. E, bom, eu consegui realizar esse sonho. Por muito tempo eu fiquei trabalhando com isso, né? Paguei muitas contas só trabalhando com isso praticamente. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho agora o YouTube, tô vindo aqui pra Twitch. Mas eu ainda gosto muito de fotografia, eu acho muito bom, cara. Eu acho maneiro pra caraca. Essa câmera aqui, ela é antiga, né? Uma T3 da Canon, eu tô fazendo propaganda aqui, mas enfim. Mas ela é antiguinha, mas cara, ela é muito boazinha. Mas eu tava querendo comprar uma outra até pra poder usar no canal, né? Pra poder me gravar, porque essa câmera é muito boa, na moral. Então eu meio que me identifiquei com o cara, entendeu? Eu me identifiquei com esse personagem aí, sei lá. E engraçado que na vida real dele, eu acho que ele se chama Alexandre também. Eu acho que o nome do rapaz é Alexandre, sei lá. Enfim, só uma curiosidade aí pra quem não sabia disso. É, tá bom. Que essa cena de abertura é maravilhosa e ela é uma aula de cinema. Essa cena sintetiza muito bem o que é Cidade de Deus, porque ele é um filme que tem uma cinematografia sensacional. Os caras conseguem fazer tudo com excelência, desde a fotografia, a direção, as atuações são muito boas. Tem uma câmera na galinha, velho. Exatamente. Reza a lenda que o Steven Spielberg encontrou o Fernando Meirelles em uma situação da vida deles e ele comentou sobre Cidade de Deus e sobre essa cena de abertura. E o Steven Spielberg falou, meu, aquela cena é sensacional, velho. Como é que tu usou aquilo lá? Tu fez com um drone? Tu fez com um carrinho de não sei o quê? E o Fernando Meirelles olhou pra ele e falou assim, ah, eu botei a câmera na galinha mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E daí ele ficou assim, uau. Deixa tu chegar a um ponto da tua vida que tu encontra o Steven Spielberg e ele fala que a tua cena é foda. A cena em que tu deu a ideia de botar uma câmera pendurada numa galinha. Isso é brasileiro, velho. É gambiarra, cara. Dizem Brasil, porra. Isso aqui é Piuí, tem um papel engenho segurando a luz. É aqui, ó. Pera aí. Você que tá falando de gambiarra, pera aí, deixa eu apagar aqui rapidinho. Olha a gambiarra aqui. Isso aqui que é gambiarra. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Quebrado aqui, ó. Meu iluminador aqui, ó. Tive que colocar uma fita isolante pra poder segurar. Mas quando eu for usar no clipe, é que também tá todo zoado a gente botar fita isolante nele, rapaz. Isso aí que é gambiarra, tá ficando doido? Quê? É gambiarra. Cinco gambiarras de brasileiro. Um. Açá, galera. Açá, galera. Açá, galera. Bom, mas o filme dá um corte nessa cena e nos joga até os anos 60. E o Buscapé conta como começou essa parada da Cidade de Deus. Como é que começou essa favela? Ele fala que os primeiros moradores chegaram naquela região achando que ia ser um paraíso, entendeu? Que ia ser um lugar maravilhoso pra viver. Mas quando eles chegaram lá, eles encontraram um lugar pobre que o governo despejava pessoas pobres para viver. Não tinha água e não tinha luz. Mas logo teve o Trio Ternura, formado por Alicate, Marreco, que era o irmão do Buscapé e o Cabeleira. Esses três, eles eram ladrões que roubavam ali alguns negócios locais e os visitantes da favela. E eles atuavam meio que como os Robin Hoods do lugar, entendeu? Então eles roubavam e parte do roubo eles dividiam com as pessoas, comprando assim o silêncio delas. E como eles tinham essa pegada meio Robin Hood, as crianças da favela olhavam os bandidos e falavam Cara, eu quero ser que nem eles, eles são muito da hora, entendeu? E cara, a história avança um pouquinho e mostra que eles resolveram fazer um grande assalto a um motel. E eles chegam lá, levam junto o Dadinho, que era uma criança bandido. Uma criança que tinha muito potencial em ser um bandido, na verdade. Um capeta em forma de guri. Detalhe, não vai só o Dadinho, como também vão outras crianças, né? E depois a gente vai entrar na questão de realismo social do filme. Mas ele trabalha o negócio de uma maneira sensacional. Rapidinho, outra parada que eu também queria falar em relação ao que eles falaram aí no início dos caras aí, das crianças, querem ser igual àqueles bandidos. Mano, isso daí era uma coisa que eu vou te contar, que eu via demais. Infelizmente eu perdi um primo pra essa vida aí. E ele meio que falava a mesma coisa. Não, quando eu crescer eu vou virar bandido e vou matar aquela vizinha ali que falou pra minha mãe não sei o que, ela me bateu e tal. E realmente, quando ele cresceu e se tornou bandido, foi pra vida do crime, mas não durou muito. Infelizmente não chegou nem a ser adulto, né? E eu conheci muitos amigos, infelizmente aí. Muitas pessoas, melhor dizendo que eram minhas amigas de infância, que infelizmente cresceram nessa vida. Muitos estão presos, outros estão mortos. E graças a Deus, muitos também saíram dessa vida, conseguiram um trabalho, tem família, e tal. Eu, sendo bem honesto também, já pensei também em entrar pra essa vida, porque cara, é muito tentador. Na moral, pra quem mora em comunidade, se você tá me ouvindo falar isso, você sabe que é verdade. Eu não sei se já foi o teu caso, mas foi o meu. De você, pô, ser um cara pobre, você tá ali na comunidade, você tá querendo respeito, tá querendo mulher, tá querendo dinheiro. E aí vem a oportunidade, de repente, de estar na vida errada ali, do crime e tal. E mano, isso daí é uma coisa que eu cresci vendo acontecendo com muita gente, mas graças a Deus, literalmente eu posso dizer isso. Graças a Deus, né? Deus, Jesus chegou primeiro, né? E eu não entrei pra essa vida errada. Passou pela minha cabeça? Passou. Que é tentador. Você fica vendo os caras subindo e descendo de moto, pra cima e pra baixo, no caso, com arma nas costas, com mulher bonita na garupa, com dinheiro no bolso, mas sem liberdade. E com risco de morrer cedo. Mano, é triste. É triste. Meu Deus do céu, eu tô vendo esse vídeo do canal P.U.I. Eu tô falando mais do que o normal. Vamos lá. Essa galera vai tudo até o motel, mas eles dizem pro Dadinho assim, ô Dadinho, fica aqui fora, tá muito jovem o Dadinho, tu não tem idade pra tá lá dentro, entendeu? Pega essa arma aqui e brinca com ela. Pega essa arma aqui e fica aqui, olhando pra ela e tal. E a galera entra lá pra roubar o motel, as coisas dão meio errado, eles saem fugidos e o Dadinho entra no motel com sede de sangue e mata todo mundo que tá lá dentro. Essa cena aí, essa cena eu achei zoada, porque ele tava com uma 38, ou seja, 38 ela só tem capacidade de 6 balas, ou seja, tinha mais ou menos ali, o que, 15, 20 pessoas dentro ali daquele bagulho e ele matou todo mundo com aquela arma e eu não lembro deles terem dado bala pra ele. Só deram uma arma carregada só, mas não deram mais munição pra ele, então essa parte foi zoada. É verdade. As mortes feitas pelo Dadinho chamam a atenção da polícia, que então começa a perseguir a galera e acaba com o trio Ternura. O Alicate vai pra igreja e acaba adotando uma nova vida, o Cabeleira morre durante essa fuga e ele morre numa cena maravilhosa, né? Ele quer fugir com a mulher dele e tal, só que ele assalta um carro muito ruim, um carro de merda, o cara fala, meu, não rouba esse carro, não, esse carro é uma merda. E o cara fala, vamos lá, meu, não temos que fugir, a polícia tá aqui. Empurra a Cabeleira! E o Marreco, o irmão do Buscapé, consegue escapar e depois de um tempo ele encontra o Dadinho com um amigo dele, o Bené, e aí o Marreco chega e, pô, e aí galera, pô, dá esse dinheiro aqui, seus merda, seus merda, pô. E aí o Dadinho simplesmente pega a arma e fala assim pro cara, ô, pega aqui, tu vai precisar da arma pra tirar tuas contas lá e tal. E quando ele chega perto, o Dadinho, pão, mete bala no bucho. O esperto. Moleque sabe a gente. A gente contou a história de forma cronológica, né, o pessoal foi assaltar um motel, fugiu, o Dadinho entrou lá e meteu bala, mas no filme não funciona assim, eles não contam isso nessa ordem. Primeiro eles contam que eles começam a ser perseguidos por causa das mortes pra depois explicar que foi o Dadinho que fez. E o filme inteiro é assim, em vários momentos eles vão pro futuro ou pro passado ou eles vão mudando os flashbacks pra tentar explicar a história de uma forma não tão linear, entendeu? E eles poderiam cair em vários problemas com isso, porque Cidade de Deus, além de ter essa narrativa não linear, tem vários personagens como a gente vai começar a ver a partir de agora. Só que o roteiro é tão bom, mas tão bom que ele consegue fazer essas idas e vindas e deixar a parada, primeiro, coerente, porque a trama toda faz sentido e ela tá muito bem encaixada, mas ele também consegue dar tempo de tela pra cada um desses personagens e fazer eles se tornarem memoráveis. Não tem nenhum momento do filme que tu olha e pensa assim, cara, isso aqui tá arrastado ou isso aqui tá muito corrido. É, não tem barriga no filme. Ou aquele personagem é o principal, não, esse daqui que é o principal, não, esse daqui é o principal, não, todos os ali estiveram no seu tempo, realmente. Sempre direitinho e uma coisa que ajuda muito são as atuações que são impecáveis. Exato, as atuações são naturais, até porque a maioria das pessoas que estavam ali nem eram atores. Eles só falaram assim, meu, interage como se tu estivesse no teu dia a dia e tal, e isso fazia parte da direção magistral do Fernando Meirelles, que sabia como utilizar cada ator ali, entendeu? Então os caras entregam uma verdade absoluta no que eles estão fazendo, entendeu? Ah, agora eu entendi! É, é muito interessante porque quando esse filme foi feito, o Fernando Meirelles e a Katia Unde também, eles sabiam que eles precisavam de atores negros com um perfil que casasse com esse perfil de comunidade. Só que não tinha isso. Não tinha onde eles encontrarem esses atores. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, selecionaram jovens dentro da comunidade e ensinaram essa galera a atuar, entendeu? Nós falamos assim, pô, vamos escolher uma galera aqui, a gente vai precisar, são vários atores e rolou uma oficina gigantesca no meio da favela e foi assim que eles escolheram o casting do filme. É por isso que é tão real, porque essas pessoas de fato são da comunidade. Elas falam daquele jeito. Desse jeito. Tem esse garoto aí que tem aquela série Acelora... Caraca, Acelora, meu Deus. Acerola... Meu, tem que falar muito devagar essa palavra. Acerola e Laranjinha. O Laranjinha, eu acho que ele aparece aí nesse filme. Eu acho que não, ele aparece, mas ele é de menor nesse filme. Mas ele já estudou comigo, não comigo, mas no mesmo colégio que eu. Aí quando eu falei, pô, esse moleque já estudou comigo, caraca, o cara virou ator. Mano, eu tô na merda ainda, enfim. Agora que eu tô sendo conhecido, tá vendo? Bom, não tanto. Enfim, deixa eu voltar. Por que eu fui falar essa merda? Após o fim do trio Ternura, o que acontece é que a comunidade começa a evoluir muito mais e vai até os anos 70. E o Dadinho e o Bené viram os líderes do crime ali na região. Os caras começam a fazer dinheiro pra caramba e tal. Só que, cara, não é mais Dadinho. Porque agora o nome deles é Pequemo. É Pequemo, porra. Caraca, que maluco. Muito nao de tarde, cara. Mano, eu lembro que quando saia esse filme, eu ficava me pijando essa parada toda hora, mano. Aí, Dadinho, qual é Dadinho? É o caralho, meu. Como é o Zeque? Zeque é Pequeno, porra. E meus amigos, não, eu quero o Zeque é Pequeno. Não, eu quero o Zeque é Pequeno. Eu quero o Zeque é Pequeno. Caraca, é muito engraçado, na moral. E tu vai cair, filhada, pula. Eita, mas... E ali no comando do tráfico local, fica clara a diferença entre o Bené, que é um cara muito gente boa. Ele é. Um cara muito parceria. Ah, dá vontade de convidar o cara pra tomar uma cerveja. E o Zeque é Pequeno, que é um psicopata. Muita coisa. O Zeque é o diabo na terra. O Zeque é o catiço. E o filme, inclusive, menciona que ele é um cara que cresceu no meio da violência. Então, agora, ele reproduz o que ele viu a vida inteira. E é tipo assim, cara, não pagou uma dívida? Morre. Incomodou? Morre. Fez uma piada sem graça? Morre. Não deu like no vídeo. Aí explode o corpo do cara. O que é isso? Tem uma cena dramática... Hoje, esse rapaz aí, o... Eita, Marge, eu rotei. Que nojo. Esse cara aí que interpretou o Zeque é Pequeno, é... Cara, é... Mano, parece que eu sou... Enfim, conhecido também desses caras aí. Enfim, ele malhou na mesma academia que eu aqui perto de casa. Ele veio há... Foi o quê? Dois anos? É, há dois anos, né? Que já tem um tempo. É, dois anos que eu não malho, né? Que eu saí da academia depois que meu filho nasceu. Eu tive que sair pra, né? Cuidar dele melhor. Enfim, dinheiro também. Sobrar, enfim. E eu lembro que quando eu tava malhando lá, ele apareceu. Cara, ele tava muito gordo. E eu pensava que ele era alto, mas não, mas ele era baixinho mesmo. O cara... Tipo, eu tenho 1,83m, ele devia ter o quê? 1,70? Sei lá. Bem baixinho mesmo, cara, mano. Foda-se. O quanto o Zeque é Pequeno é o diabo, velho. Que é o seguinte. Ele encontra umas crianças que estão assaltando o povo ali. Porque a parada que eles explicam é assim. Eles são bandidos, eles vendem drogas e ganham dinheiro assim. Só que eles não permitem roubos dentro da comunidade, entendeu? É tipo uma milícia, sabe? Eles protegem a comunidade. Nenhuma comunidade eu acho que permite. Só que tem umas crianças que estão roubando. E ele quer dar uma lição. Então ele pega essas duas crianças e fala assim. Escolhe, moleque. Quer tomar o tira-onde? Eu na mão. Escolhe logo, meu irmão. Na mãozinha, né? Toma no pé aí. Essa cena faz o cara se sentir mal, tá ligado? Porque não é uma criança, sei lá, de 13 anos. Tem um molequinho de 6 ali, entendeu? O cara se sente muito mal de ver aquilo. E é muito legal que essa cena... Tipo assim, a gente assiste isso e não entende como uma criança atua daquele jeito. É inacreditável o que a gente está vendo na cena. Olha esse moleque chorando, velho. E aí a gente descobre posteriormente, né? Que tinha um lance dos atores não conversarem com as crianças, entendeu? Os adultos ali, eles se resguardavam. Que era justamente pra chegar na hora do vamos ver eles conseguirem meter medo de fato na criança. Ai, que maldade, cara. E aquela criança realmente estava com medo aí. Sabe o que? Eu não sabia que foi assim, mas vendo o filme eu imaginei. Eles devem ter falado assim, eu vou te matar. E a criança achou que estava falando sério com ela. Porque ela chora real. Cara, essa cena é sinistra. E depois que eles acertam a mão de uma criança e o pé de outra, eles pegam uma terceira criança que tinha interesse em entrar ali pra gangue do Zé Pequeno e mandam ela escolher uma das duas e executar. Cidade de Deus é bem pesada. Ele é um filme que mostra que é a realidade de uma forma crua. E assim, você pode falar, cara, esse filme é violento demais. Ele quase exagera. Mas não, cara. Porque esse filme foi validado pelas comunidades que vivem naquele sistema, entendeu? Essa parada pode ser violenta pra você. Você pode achar que ela está sendo exagerada. Mas esse tipo de coisa aconteceu nos anos 70 e acontece até hoje em dia, entendeu? Isso é uma realidade pra muita gente. E tem uma pequena parcela de críticos que assistiu Cidade de Deus na época do lançamento e falou assim, cara, isso aqui é violento demais. Isso aqui é muito apelativo. Isso aqui não é real. E aí a gente vê como, sabe, como pessoas vivendo em diferentes localidades têm um entendimento completamente diferente do que é a realidade de cada lugar, entendeu? E esse cara aí, com certeza, ele estava falando isso do apartamentozinho dele que deve ter uma piscina ali, que ele pode ir lá a todo momento quando tiver calor. Caraca, tá calor aqui. Deixa eu sair do meu ar-condicionado aqui do meu apartamento. Vou dar um mergulho lá na minha piscina. Não, não. Acho que eu vou aqui na praia porque é na frente da minha casa. Essa coisa de violência, esse negócio aí, isso daí não é de verdade. Essa parada aí. Mano, vou falar a real pra vocês. Ele tá falando que isso daí é violento. Isso daí nem 10%, rapaz, do que eu vi. Na moral. Porque Cidade de Deus foi aclamada, é alvo de estudos até hoje, pela representação dele, pela maneira real como ele mostra a comunidade, a organização do tráfico e vários outros fatores. E aí teve gente que diz que o filme é ruim porque ele exagera demais. É tipo, ai meu, mas como assim? Aqui na Suíça isso nem acontece. É óbvio que não, né? Primeiro mundo é idiota, burro. 1, 2, 3, 4. E o freio do psicopata, que é o Zé Pequeno, é o Bené. E é o cara Boa Praça e tal, que sempre segura a onda quando ele vai perder a cabeça. O Zé Pequeno quer pegar a boca do outro cara lá, o senhor, que vende drogas. Ele não curte o cara e quer dominar a favela inteira. Daí chega lá o Bené e fala, meu, esquece isso aí, deixa de você arrombar. Os caras de gente boa, nós jogávamos a bolita junto. Meu, vai achar uma namorada que tu tá muito pistola na cabeça. Eu quero saber quem é que transa. Preciso não da namorada, Zé. São justamente essas situações que começam a gerar um pequeno conflito entre eles. Porque o Bené, ele tá apaixonado e ele, inclusive, já tá meio cansado daquela violência. Então ele decidiu que ele vai embora, entendeu? Ele organiza uma festa de despedida pra ir embora. Vai todo mundo, vai o pessoal da igreja. Vai todo mundo. E daí o filme mostra que ele reúne desde os crentes até, sabe, a galera do pagode, a galera de não sei o que outro gênero musical. Ele consegue reunir todo mundo porque ele é muito legal. E lá no meio, o Zé Pequeno fica incomodado porque ele não consegue tirar uma menina pra dançar. Ninguém quer dançar com ele, entendeu? Porque ele é feio e ele ainda por cima não tem a malemolência, entendeu? Ele não sabe o que falar. Aí chega pra mulher e fala, dança comigo. Você quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Você quer dançar comigo? Olha só. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada. Eu tô acompanhada. E o Zé Pequeno começa a ficar pistola. Pronto. Porque ele vê uma mina lá que ele quer pegar. Olha, essa parte é triste. Uma negalinha. Caraca. Uma negalinha é bonito. Essa foi boa, parabéns. Tá ficando bom. Ah tá, eu não conheço essa música nova. Eu não entendi a referência. Ele chega lá e começa a zoar. Fazer ele tirar a roupa no meio da festa pra dar uma zoada forte numa negalinha. E enquanto isso, cara, tá rolando toda uma confusão porque tem um cara que antigamente foi roubado pelo Zé Pequeno. Esse cara tinha uma boa que ele cuidava da parada e o Zé Pequeno foi lá e tirou dele. E esse cara tá voltando na festa pra se vingar. Daí começa a tocar um batidão lá, um monte de luz piscando e tal. E no meio de uma discussão, junto com o Mané Galinha, junto com o Bené, junto com o Buscapé, tá todo mundo numa discussão. Aparece esse malandro e mete uma bala no Bené. No cara errado. Cara, o cara é muito burro, mano. Matou logo o cara, mas tranquilo. Ele queria matar o Zé Pequeno, só que no meio da confusão, ele acertou a bala em outra pessoa. Acertou gente boa, cara! Ficou puto nessa hora. Fiquei puto também, porque eu tava gostando muito do Bené. Eu falei, cara, o Bené vai ser uma pessoa boa. Ah, eu ia chamar ele pra vir gravar com a gente. E essa cena da morte é muito foda e ela mostra como a edição desse filme é sensacional. Porque a montagem dele é impressionante, cara. Ela é cheia de cortes, mas ela é muito dinâmica. Ela tem várias cenas memoráveis que foram criadas pela montagem. Tem a cena do dadinho pequeno ainda dando tiro nas pessoas. É a montagem cortando, mostrando ele fazendo isso várias vezes. Aqui na festa tem os flashes piscando e cortes pra todo lado e cortes. E tem momentos que a cena tá fixa e são só os flashes. Meu, essa montagem é dinâmica pra caramba e ela nunca fica corrida. Ela não é tipo um filme do Michael Bay, entendeu? Que tem um monte de cortes e tu não enxerga nada. Não, ela tem um monte de cortes e tu entende exatamente o que tá rolando. E é um filme bem feito, né, cara? É um filme maravilhoso. Brasileiro, né, pô? Made in Brazil, pô. A partir daí o Zé Pequeno fica com um ódio genuíno do Mané Galinha porque ele amava o Bené de verdade, era amigo dele, entendeu? Então ele vai na casa do Mané Galinha, mata o tio do cara, mata o irmão, abusa a namorada dele e decide, meu, eu vou matar o Mané Galinha. Só que aí o Mané Galinha fica pistola, se une com o Cenoura. Inclusive ele esquece de matar o Mané Galinha e essa cena é maravilhosa com o Zé, porque ele tá andando assim e ele fala assim... É, por que que eu não matei aquele filho da... Por que que eu não matei aquele cara? Por que eu não matei aquele filha da pôr? Aê, bora voltar. Caraca, mano. É, aí ele volta pra matar o cara. Caraca, mano, na moral. Só que, cara, o Mané Galinha se une ao Cenoura e ali sim a Cidade de Deus pega fogo, porque agora são duas facções de forças iguais tentando se matar o tempo inteiro e dominar a favela. E por que que é tão maravilhoso? Porque o Mané Galinha era uma boa pessoa, era um cara trabalhador e tal, criador, do exército, era um excelente atirador e uma boa pessoa de verdade. Só que aquele lance meio Batman é piada mortal, tá ligado? O quanto que uma pessoa precisa passar pelo inferno pra ela mudar e virar outra coisa completamente diferente. E é o que acontece com o Mané Galinha, ele começa a participar de assaltos, ele primeiro fala, não, a gente não pode matar ninguém. É a minha lei, a gente não pode matar ninguém. Quando vê, já tá matando gente, cara. Gente inocente. Segurança. Putz, cara. Isso daí que cavou a cova dele. Mas vale mencionar esse personagem, porque ele é praticamente um espectador dentro do filme. Então ele observa o que tá acontecendo na Cidade de Deus, a violência crescente, e ele entra como narrador em momentos específicos. Ele não é um narrador invasivo, né? Ele não tá ali pra explicar o filme que a gente tá assistindo. Ele tá ali pra trabalhar junto com a montagem pra que tudo aquilo ali funcione. Que a gente mate o pequeno! Bandido tem arma, mas não sabe atirar. Cada disparo do Mané Galinha valia por 10 tiros da quadrilha do pequeno. Cara, dois extra, né? Isso o feioso não podia aguentar. E depois de toda essa explicação, a gente volta lá pro início do filme, no momento que o Buscapé tá pra pegar a galinha. Porque ele olha a gangue, olha a polícia, e quando ele acha que o tiroteio vai dar entre esses dois, aparece outra gangue. E daí começa uma guerra. Aí começa uma guerra no meio da favela, e o Buscapé, essa altura do campeonato, já tá trabalhando como estagiário de foto do jornal. Então ele tem uma câmera que o Zé Pequeno deu pra ele, e ele tá saindo ali fotografando tudo isso que tá rolando, entendeu? E no meio dessa treta toda, o Mané Galinha é o primeiro a morrer, quando ele é traído por um jovem da própria gangue dele. Por quê? Porque o Mané Galinha matou o pai desse jovem, e esse cara tava só esperando pra se vingar dele. E aqui ele se vinga e mata o Mané Galinha. Depois de toda essa treta aí, o Zé Pequeno e o Sonoro são capturados pela polícia, e os dois vão ser presos. Só que acontece que o Zé Pequeno tem um esqueminha ali com o policial, e ele negocia e consegue vazar. E é interessante que o Buscapé tá fazendo foto de tudo isso aí, ele tá mostrando as pessoas mortas, tá mostrando o policial negociando com o bandido e tudo mais. Então ele, cara, ele tem um documento foda na mão ali. E o Zé Pequeno sai vazado, até que ele encontra a turminha dos baixinhos. Mas o Mané Galinha tá morto, eu tô pobre. Ai, pequeno. Tá fudido. Nesse momento, o Zé Pequeno encontra a turminha da Xuxa, que são os amigos das crianças que tomaram um tiro na mão e um tiro na mão. A caixa abaixa. A caixa abaixa. E ali ele acha que vai convencer os moleques a tomarem de novo a Cidade de Deus junto com ele. Mas aí o moleque faz só dar um grito assim, ataque soviético! E metem bala nele. Não, é um grito assim. Como é que é esse grito? Ataque soviético! Caraca, mano. Largaram o aço nulo, mano. Na moral. Cidade de Deus encerra então com a foto que o Buscapé colocou lá do Zé Pequeno morto. Todo furado. Ele tinha a foto dos policiais negociando com ele. E ele fala, isso aqui poderia ter me colocado na capa de uma revista. Só que, né, os policiais estão aí e eu tenho medo de morrer. E é interessante que no final desse filme a gente vê a criançada ali, a caixa abaixa, iniciando o que vai se tornar um novo comando dentro da Cidade de Deus. Cidade de Deus é um sucesso absoluto aqui no Brasil e é considerado o filme brasileiro mais relevante fora do Brasil, entendeu? Todo mundo que assistiu esse filme entendeu como ele é bem feito e como ele trata a realidade de muitas favelas do Brasil de uma forma crua e realista, cara. E é interessante ver como Cidade de Deus ficou popular dentro do país. Tem um monte de frase que virou meme, que é memorável demais. Tem várias cenas incríveis. Mas ele também influenciou uma galera fora do Brasil, cara. O Martin Scorsese, é o Will Smith, é o Ryan Coogler. Tem muita gente que ama Cidade de Deus e é com razão. Porque esse filme aqui é sensacional. E ele não é sensacional para os padrões brasileiros, entendeu? Não, ele é um filme sensacional para os padrões do mundo inteiro. Ele é um filme muito, muito à frente. Eu acho que na época ele estava disputando com o Senhor dos Anéis, se eu não me engano, né? Obviamente não ganhou, infelizmente, mas enfim, o pessoal gosta de fantasia, mas sim. Aqui talvez seja o maior tapa na cara de qualquer um que diz que brasileiro não sabe fazer cinema. Tá aí, mostra esse filme aí. Não sabe mesmo? Eu vou dizer uma coisa, tá? Tem vários filmes brasileiros que eu adoro, que eu amo de paixão. Tem o Alto da Compadecida, tem o Central do Brasil, tem vários outros, cara. Mas quando eu coloco eles lado a lado com Cidade de Deus, cara, esse filme aqui, a qualidade, a cinematografia dele é uma parada que é de outro planeta, velho. É outro esporte, quase. É outro esporte, é muito foda, velho. Você pensa, um filme tão maravilhoso desse deve ter ganhado o Oscar de melhor filme do ano ou pelo menos o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Não. Vocês são de sacanagem! Se a gente for tentar falar que a história é completa, nos mínimos detalhes, vai ficar muito longo. Mas tem um vídeo aqui no YouTube do nosso amigo Dalenogari que explica muito bem o que aconteceu com Cidade de Deus. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra você assistir. É, mas como é divulgação, não sai barato, então comenta lá, vem pelo Piuê. Tudo bem! Olha, a gente já falou todos os motivos pra gente amar esse filme aqui, mas só pra finalizar, Cidade de Deus é maravilhoso. Expõe completamente essa violência que as favelas têm e tudo mais. É um filme primoroso em todos os aspectos que ele tem. E, cara, eu acho que a coisa mais top que ele conquistou na vida inteira dele é o selo Top Wee do Piuê. Caraca, velho, que coisa linda, que filme maravilhoso, que filme visceral, que filme... Ah, eu amo esse filme! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! É isso aí, Mildos. Esse daí foi o canal Piuê trazendo sobre o filme que, como falei, já assisti várias vezes. Eu perdi, cara, as contas de quantas vezes eu assisti esse filme e estou com vontade de assistir novamente porque, realmente, é um filme muito bom. Gostei demais. Na época que lançou, mano, foi uma febre na época. Todo mundo falava desse filme porque, realmente, é uma coisa que retratava a história de quem mora em comunidade. Que foi o meu caso também. Eu fiquei muito tempo morando em comunidade. Não que hoje onde estou morando seja muito, assim, caraca, pô, olha, Zona Sul não é, não é. Mas é muito melhor do que onde eu estava morando, né? Graças a Deus por isso eu consegui construir minha vida fora daquele lugar, né? Mas, mano, é... Rapaz, é... É muita história, cara. Aquilo dali que vocês viram no filme não é nem metade do que acontece na realidade. Porque, mano, eu ainda acho que o filme, por mais que mostrou aquelas coisas ali, ainda é... Não é aquela violência toda que essa gringaiada toda acha que foi. Porque, mano, se eles vissem mesmo, na real, como é o bagulho, o maluco, mano, os caras iam ficar com pesadelo, na moral. É, realmente. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. O link desse vídeo do canal Piu estará na descrição. Deixe também nos comentário outros vídeos desse canal ou de outros. Pelo que eu entendi aqui, parece que eles fazem um quadro falando dos melhores filmes. Então, se vocês quiserem outro tipo de vídeo desse daí, deixem nos comentários. Tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeo do negócio. Até a próxima. E valeu!